Olá, queridos amigos. O capítulo 70 do livro de Salmos é o clamor de uma pessoa profundamente angustiada. Que sejam envergonhados os encobertos de vexame, os que buscam tirar-me a vida. Esta era a ajuda que Davi buscava. Isso é coerente com a pressa utilizada repentinamente na abertura? Para alguns comentaristas, os primeiros versículos do Salmo 40 se referem aos ungidos, vindouros e sua libertação. Enquanto os últimos versículos se referem aos desesperados em geral. Os últimos versículos do Salmo 40 são transladados agora para o Salmo 70. Mas a bênção para Davi, depois de tanta angústia, depois de noites de aflição, foi confiança e segurança. Às vezes, Deus intervém e detém os ímpios para proteger seus filhos. Em outros momentos, Ele permite que o mal continue afetando pessoas inocentes que estão feridas no coração. O equilíbrio da justiça de Deus é a plena confiança de que o Senhor é justo e fará justiça. Em nossas súplicas, Ele nos dará o poder, a força e a resposta correta para estar seguros. Por último, o verso 5 expressa a dor de um homem comum. Embora o rei Davi tivesse sido um monarca rico durante seu tempo, Ele reconheceu o fato de que era pobre e necessitado e precisava da ajuda do Senhor. O rei Davi declarou que Deus é sua ajuda e libertador. E espera no Senhor pela libertação total. Deve-se levar em conta que o uso do pronome pessoal meu, no verso 5, mostra que a salvação, a libertação, são dons de Deus, são para o indivíduo. É uma decisão que devemos tomar ao mesmo tempo que precisamos e queremos Deus em nossa vida. Ele está a caminho para nos atender em muitos casos. As demoras não são negações, mas são necessárias para aperfeiçoar os planos dEle e a nossa paciência. Os que buscam a Deus o encontram. Aqueles que viram o Senhor têm muito com o que se regozijar. São os redimidos que devem louvar o Senhor. E esse louvor nunca deve cessar nos lábios dos remidos. Deus deve ser engrandecido. Quando nos sentimos perturbados em nosso coração e toda esperança parece perdida, como se não houvesse saída, como no verso 1, vemos que Davi estava dizendo adeus para se apressar em libertá-lo. O que significa que ele estava frustrado e não tinha mais esperança. A verdade, amigos, é que Deus quer libertar seus filhos e filhas. E quer fazer isso agora mesmo. Mas para isso é necessário que você se entregue a Ele. Faça isso agora e desfrute já do cuidado do Pai Celestial. Amém. Amém.